Creia que o teu Deus está com os olhos sobre você e ele também vai agir em teu favor. E a vingança do Senhor é a melhor. Quem sabe Ana, no seu íntimo, no seu coração, ela até já pensou assim, ai meu Deus, eu queria que essa mulher morresse. Eu queria que Elcana olhasse para essa mulher, para a Penina, e dissesse, olha, tu não devia mais viver aqui, sai dessa casa. Quem sabe Ana, algumas vezes, planejou o mal contra a Penina, e disse assim, eu vou falar para Elcana isso e isso e aquilo, para ela sair desta casa, porque eu não suporto mais viver com essa mulher. Quem sabe Ana, no seu pensamento humano, obscuro, pensou algumas vezes em colocar ali um veneno na comida de Penina. Ah, vou matar essa mulher. Mas Ana decidiu entregar ao Senhor, e a vingança do Senhor foi a melhor. A vingança do Senhor não foi matar a Penina, a vingança do Senhor não foi adoecer Penina, a vingança do Senhor não foi dar um sopro em Penina para longe. A vingança do Senhor foi, aleluia, fazer Ana gerar. Ei, Ana, fica tranquila. A vingança do Senhor é a melhor. A vingança do Senhor é justa, não é a nossa, não é do jeito que você quer. Deus vai lá no ventre de Ana e diz, minha filha, chegou a tua hora, chegou a tua vez, é agora que você vai gerar. Muitos pensavam que você chegaria ao fim dos seus dias sem ter um fruto do seu ventre. Mas aqui estou eu, minha filha, te abençoando, te fazendo grande nessa terra. Tu não és a amaldiçoada, tu não és a esquecida, tu não és a oca. Tu és fértil, porque eu te torno fértil a partir de hoje. Veja que vingança maravilhosa. Veja o agir de Deus como ele é lindo e justo. Aleluia. É por isso que eu preciso aprender a agradecer quando Deus, Ele não faz o que eu peço. Quando Ele faz o que Ele decidiu fazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí quando Deus diz, eu quem vou agir. Não precisa você ficar planejando mal contra ninguém. E quando Deus age, a gente vê o sobrenatural acontecendo e a gente fica ainda mais crente. E a gente confia ainda mais. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o teu Deus, o Deus de Ana. O Deus que faz a estéreo ser mãe de filhos e de muitos filhos. A gente vê lá no capítulo, se eu não me engano, é o 2 de 1 Samuel. Ana cantando, o arco dos fortes foi quebrado. O arco dos fortes foi quebrado. A quem se achava forte? Aleluia. Parou de ter filhos e a estéreo. Agora ela foi mãe de filhos e de muitos filhos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ana passou por um processo que você passa, que eu passo também. Mas no final, Ana teve histórias lindas para contar. A gente vê Ana, mamãe de Samuel, agora entregando Samuel ao Senhor. Eita, Jesus. Chegamos ao momento da palavra de Deus, mas... Já no meio dela aqui, eu quero convidar você a estar aqui levando essa palavra para mais alguém. Dá um glória a Deus aí nessa live. Manda aqui um recado para a gente, dando um glória a Deus. Comenta. Os irmãos, não deixem de compartilhar, tá bom? Que nós queremos orar daqui a pouquinho. 8h45 aproximadamente, a gente já vai se organizando aqui para orar. Amém? Obrigada a todos que já ouviram o nosso pedido. O pedido que não é para mim, o pedido é que é para levar essa palavra para mais alguém. Eu não ganho nada com isso, o reino ganha. Amém? Quando você compartilha, você leva o reino para mais alguém. Você leva a palavra de forças. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Josias. Glória a Deus, irmã Aparecida Gomes. Glória a Deus, Gisele. Glória a Deus, Verbena Guiar. Vamos em frente aqui. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A gente aprende nas lutas da vida que, algumas vezes, nós não podemos fazer muita coisa em relação a elas, a não ser suportá-las. Chegam alguns momentos em que nós olhamos assim e a gente diz assim, eu já fiz de tudo. O que mais eu posso fazer aqui? A gente vê que não pode fazer mais nada. A não ser continuar suportando. E no mundo espiritual, intensificar as orações por aquela situação. Mas, amado ou amada do Senhor, eu percebo que, quando a gente está vivendo uma situação complicada, difícil, sobre pressão, nós precisamos fazer escolhas. A escolha de se entregar, de se render. Você pode fazer essa escolha hoje. Você pode dizer assim, eu desisto, eu não quero mais. Eu cansei. Você pode fazer isso todo dia. Você pode fazer exatamente agora. Se eu vou sair dessa live, eu vou desistir da vida, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir dessa situação dentro da minha casa. Eu vou desistir de tudo. Ou você pode mergulhar no sobrenatural e descobrir o que Deus tem para você, através dessa situação. Deus, Ele te convida através dessa situação dolorosa. E o convite é o seguinte, mergulha no sobrenatural, porque eu quero te mostrar coisas grandes no meio desse deserto. Será que você consegue ouvir a voz de Deus falando com você exatamente isso? Deus está dizendo assim, minha filha, sem reservas, sem medo, pode mergulhar e se lançar nas profundezas do oceano, do sobrenatural. E é no meio dessa luta mesmo. Porque, amado ou amada do Senhor Jesus, nos tempos de festa e de fartura e de muita alegria, nós não conseguimos extrair o que há de melhor dentro da gente. É por isso que a Bíblia diz, é melhor ir para uma casa que há luto, do que para uma casa onde quer festa. Você sabia que a Bíblia diz isso? Que é melhor você hoje, hoje, que dia é hoje? Hoje é quinta, estou meio perdida aqui no tempo, hoje é quinta, dia 29, dia 29 de setembro. Hoje, você sabia que é melhor para você ir para uma casa que há luto, do que ir para uma casa que está tendo uma festa? Uma casa que está em luto? É uma casa de pessoas que faleceram, ou para um velório, ou para um enterro, ou para o funeral de alguém no cemitério? É melhor você estar lá, é melhor para você, do que você ir para uma festa. Será que a Bíblia está falando o que é esse melhor? Claro, que ninguém gosta de estar no enterro, no cemitério. Jesus, as vezes que eu fui da minha vida, foram terríveis. Mas eu voltei tão boazinha, tão aprumadinha. Eu voltei dando cheirinho no marido. Eu voltei dizendo assim, Oh meu Deus, como eu preciso aproveitar mais aqui minhas filhas que estão crescendo e eu estou trabalhando tanto e eu não estou nem percebendo. Eu voltei dizendo assim, eu preciso ligar para aquela pessoa que eu não ligo há muito tempo. E mais, eu voltei dizendo assim, Senhor, eu preciso guardar tesouros no céu, muito mais do que os daqui da terra. É assim que a gente volta ou não é? Você já foi para o enterro de alguém? Você foi para uma casa que há luto? A gente volta querendo ser uma pessoa melhor, não é assim? A gente cresce. E numa festa? O que a gente faz? A gente come igual um condenado. Festa de crítica é Coca-Cola, minha irmã empurrada. É surpresa de uva, é brigadeira, é bem casada, é bolo, 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 bolo. Feijoada. A gente engorda. E o que a gente guarda? Não guarda nada. Só gordura. Estocada. E as festas do mundo, pior ainda, que o povo bebe, bebe, bebe no outro dia, está de ressaca. O que é que valeu? Então veja como a Bíblia é sábia. Você está entendendo aqui o que Deus está falando para você nesta manhã? Ou você se entrega, ou você decide crescer na fé. Aperfeiçoar a sua espiritualidade. É você olhar para aquela situação e dizer assim, peraí, parou. Deus não permitiria isso se Ele não soubesse o tamanho da minha força. Então eu preciso aproveitar esse momento para entender o que Deus quer para mim. Eu preciso aproveitar esse momento. Deus está me dando a oportunidade de evoluir. Então veja que essa escolha, ela não parte de Deus. Deus nos dá a liberdade. Ele diz assim, é você quem escolhe. Então se você desistiu da caminhada, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Se você está querendo desistir, a culpa não é de Deus. Deus sempre tem dado força. Deus, Ele tem sido o teu amparo, está disponível esconderijo, está disponível proteção, está disponível sombra das asas, está disponível Espírito Santo Consolador para você, para te ajudar nessa caminhada. Essa escolha é parte de você. Ou você diz assim, pode chover canivete e eu vou estar com Deus. Ou você desiste. Só que nesse processo amada, amado do Senhor Jesus, Deus, Ele quer agir. Deus, Ele quer agir através disso tudo. Então veja só. Você já entendeu aqui o que eu estou querendo falar? Que Deus, Ele usa as situações para nos fazer crescer. E que eu preciso perseverar. Eu não posso desistir. Que a escolha é minha. Eu queria que enquanto aqui eu estivesse falando essa palavra, nós já vamos orar daqui a pouquinho. Estou vendo muita gente aqui colocando pedido de oração. Coloca o seu também. E vai recebendo essa palavra e vai colocando. Se você quiser, coloca o nome dos seus filhos. Coloca o nome do seu esposo, da sua esposa. Coloca o nome daquela pessoa que está precisando de oração. Qual é a tua causa? Se não quiser, coloca de uma maneira que você não queira expor. Coloca, eu quero pedir oração. Ok, eu já entendi, irmã. Você que está pregando aí, eu nem conheço, nem sei seu nome. Mas eu entendi que eu preciso perseverar. Que eu não posso desistir. Então você já entendeu. Vamos em frente aqui com a palavra do Senhor. Aprendemos durante essa semana que Deus, Ele usa os nossos problemas. Para chamar a nossa atenção. E que algumas vezes nós estamos dispersos. Quem sabe você estava dispersa. E Deus, Ele te acordou. Deus, Ele te deu um choque. Deus, Ele te deu um susto. Deus, Ele te deu ali uma sacudida. E você disse assim, eu estava errada. Eu não estou fazendo o que é correto. Então eu preciso despertar para isso. Eu preciso entender que essa guerra é espiritual aqui dentro da minha casa. Então Deus usa os problemas para chamar a nossa atenção. Essa foi a palavra da segunda-feira. A palavra da terça-feira foi Deus pode usar os problemas para provar você. diante dos furacões da vida, diante das lutas, diante das enfermidades, nós revelamos quem nós somos. E aí eu usei a ilustração do saquinho de chá. Quando a gente olha um monte de saquinho de chá assim, a gente fala, nossa, é tudo igual. Tem chá de erva doce, tem chá de camomila, tem chá de erva cidreira, tem chá de boldo. E chá verde, né, acho que é o nome de capim santo, acho que é o nome de chá que eu lembro. Você olha o saquinho e você vê tudo igual, mas quando você coloca dentro da água quente, coloca o perezinho em cima, aí você entende qual é o chá. Então o melhor é você deixar dentro da caixinha com o nome, porque quando você olha, você olha tudo igual. Aprendemos que Deus algumas vezes coloca a gente dentro de uma água muito quente. Para que a gente possa ser testado. Para que a gente possa revelar o que tem lá dentro de nós. Para que nós possamos perceber as nossas falhas, as nossas fraquezas. Para que a gente possa perceber que nós não somos tão santos quanto nós arrotamos ser. Para que nós possamos perceber o quanto nós precisamos melhorar na nossa caminhada. Como eu preciso olhar mais para as minhas falhas e parar de olhar para as falhas dos outros. Tenha muito cuidado. Quando você vê muito defeito dos outros, você está refletindo o que há dentro de você nos outros. Porque os defeitos que eu mais enxergo nos outros, são os defeitos que eu mais tenho. Você está entendendo? O que mais você enxerga nos outros, é o que mais você faz. Porque a maldade está dentro da gente. A maldade está dentro da gente. Escuta o que eu estou falando a você. Se eu chamo todo mundo de fofoqueira, é que eu gosto de fofocar. Se eu chamo todo mundo de invejoso, é porque eu sou invejosa. Você está entendendo? Eu vejo o mal dos outros, mas esse mal está em mim. Então eu preciso refletir. Algumas vezes Deus me coloca dentro de uma água fervendo. Para eu olhar assim e dizer, epá, parou aqui. Eu preciso mudar aqui muita coisa. Só que esse teste da fé, ele dói. Quem sabe Deus está colocando você aí dentro de uma água fervendo. Provando a tua fé. Mas como diz aquele hino, aquele hino bastante conhecido que a gente sempre canta. Nas igrejas. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Eita, Jesus. Se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Dá uma glória aí para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Filha, filho, Deus quer tratar você. Ele olha para ti e diz assim, ô Jesus. Ele olha para ti e diz assim, quanta sujeira. É meu filho. Eu quero dar um banho nele. Eu quero limpar. Eita. Eu quero que ele coloque para fora. Você sabe quando você está com uma ferida inflamada? Eu lembro que quando eu fiquei no hospital, depois que eu tive a Alicinha. Que eu fiquei ali entre a vida e a morte. Aquele processo todo que eu passei. A minha cirurgia cesariana inflamou toda. Foi terrível. Terrível. E todo dia. Às vezes, duas vezes ao dia, a médica ia lá apertar. Eita, Deus. Que dor. E ela dizia, é necessário. Aquele líquido. Com sangue. Pus. Escorria. Escorria. Caia até no chão. E ela apertava. Meu irmão. Eu subia no céu, falava com Jesus e voltava. Às vezes, Deus precisa apertar os negócios na gente para tirar o que não presta. Deus está te apertando. Agradece. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Olha você ficando mais perseverante. Olha você mais guerreira. Olha você mais guerreiro. Olha você dizendo assim, ah, eu não desisti até hoje. Agora eu não vou desistir mais, não. Olha você dizendo assim, eu vou em frente. Eu vou avançar. Eu sei que Jesus, ele sempre esteve comigo. Ele vai continuar no meu caminho, me guiando, me protegendo. Cuidando de mim. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que a gente aprende é que o Senhor nos corrige. Nos corrige. Igual o pai e a mãe da gente diziam assim, não toca no fogão. Não vai para lá. Não bota o dedo na tomada. Sai de perto da tomada. Mas tem criança que insiste em colocar o dedo na tomada. Não é assim? Algumas vezes a gente insiste em colocar o dedo na tomada. E Deus permite o choque da vida. Uma criança que pôs o dedo na tomada, ela não vai ficar colocando todo dia, não. Uma criança que se assusta, toma um susto e bebe muita água na piscina porque o pai dizia, põe a boia, põe a boia, põe a boia. Eu não quero, eu quero ir sem boia. Tá? Se afogou? Toda vez ela vai dizer assim, manhinha, bota a boia põe na piscina. Você está sendo aperfeiçoado. E Deus, ele usa os problemas para nos corrigir. Veja como os problemas, eles são pedagógicos. Agora tudo começa com a escolha. Lembra como eu comecei aqui essa mensagem? A escolha. Quem escolhe aprender ou não aprender sou eu. Quem escolhe desistir ou crescer em fé sou eu. Deus já escolheu fazer o melhor por mim. Deus já escolheu me ensinar. Deus já escolheu me ajudar no processo. Glória a Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus pode usar os problemas para nos proteger. Sabe o que eu aprendi? Que o problema, ele pode ser uma bênção disfarçada. Essa porta que se fechou, minha filha. Isso é um problema disfarçado. Aliás, isso é uma bênção disfarçada de problema. É uma bênção disfarçada de problema. Abre os teus olhos espirituais. Esse vento. Que o Senhor soprou aí. Esse relacionamento. Eita, ia fazer tanto mal a você. Eu não estou afirmando, porque eu não sou vidente. Viu? Eu não posso chegar aqui e dizer assim, 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 assim. Não. Mas eu quero que Deus lhe dê visão para enxergar. Que muitas vezes é exatamente isso que Deus faz e nós não enxergamos. E a gente olha assim e diz, mas eu perdi. Enquanto Deus está dizendo, você ganhou. Você ganhou. Pare de ser chorão. Pare de reclamar. Você está ganhando. Aleluia. E aquela amizade que você dizia, ah, eu toda vez que eu respiro, eu sei que eu posso contar com ela, com ele. Aí agora, ó. Virou as costas para você. É Deus dizendo, fui eu. É problema disfarçado. Eita, toda vez eu estou dizendo errado. É bênção disfarçado de problema. Então, eu preciso aprender a olhar com os olhos da fé. Que Deus está usando tudo na minha vida para me proteger, além de me corrigir. Aleluia. Eu li acerca de uma pessoa que foi demitida por se recusar a fazer algo antiético. Que o seu padrão, o patrão lhe pediu para fazer. O patrão disse, ó, faz isso. O empregado disse, não faça. Porque isso é antiético, isso é errado. Não vou fazer. Aí o patrão disse, pois você está demitido. E ele ficou demitido. Era um problema? Sim. Deixar de ter o sustento da sua casa é um problema? Sim. Ficar desempregado é um problema? Com certeza. Depois, essa pessoa ficou sabendo que aquela situação salvou ela de ser condenada, enviada para a prisão um ano mais tarde. Quando aquelas ações daquela empresa foram descobertas. Aleluia. Glória a Deus. Bênçãos disfarçadas de problema. E Deus usa tudo isso para nos proteger. Deus pode usar os problemas também para nos aperfeiçoar. E eu quero finalizar essa mensagem. Nesse tópico aqui. Veja. Vamos recapitular? Deus usa os problemas para chamar a nossa atenção. Oi, oi, oi. Acorda. Você não está me ouvindo. Você não está me vendo. Você precisa mudar isso aqui. Então deixa eu chamar a sua atenção com essa luta. Ele prova. Saquinho de chá, lembra? Revelar o que está dentro da gente. Usar os problemas para corrigir. Às vezes eu estou por um lado. Deus quer que eu vá para o outro. Então ele faz. Tum. Ajeita a gente. Proteger. Bênçãos disfarçadas de problema. E agora Deus usa para aperfeiçoar. Ele usa. Mas ser aperfeiçoado é uma escolha minha. É uma escolha sua. E tem uma coisa interessante aqui. Eu sempre digo que eu descobri, e foi recentemente, viu? Que quanto mais eu escolho fazer a vontade de Deus, mais eu tenho que deixar de fazer as minhas vontades. Irmão, isso aqui é algo tão óbvio. Isso é um princípio bíblico. Porque o eu, o meu eu, o meu querer, o que está em mim, me diz tudo oposto à vontade de Deus. Então, quanto mais eu me entrego à vontade de Deus, menos eu faço o que eu quero fazer. E olha, Deus, ele não está interessado no seu conforto. Porque nós gostamos de conforto. Nós gostamos do previsível. A fé não é previsível. A fé eu não consigo tocar. Eu gosto de tocar. Eu gosto de enxergar. Eu gosto de resultados matemáticos. Porque eu aprendi assim. Eu gosto de saber que naquela horinha, eu vou para a minha cama. E eu vou me cobrir com aquele lençolzinho fofinho que eu comprei. E eu vou ficar ali até as sete horas da manhã. Eu vou acordar. Previsível. Eu gosto disso. Você gosta disso. Mas Deus diz assim. Eu não estou interessado no que você gosta. Eu não estou interessado no seu conforto. Eu não estou interessado na sua agenda que você escreveu. Ah, eu vou fazer isso esse ano. Eu vou fazer isso aqui. Hoje. Eu vou fazer assim. Vai ser assim do meu jeito. Aleluia. Deus está interessado no seu caráter e nos planos que ele tem para você. E a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Esse é o interesse de Deus. Esse é o interesse de Deus. Eu não estou interessado no seu caráter e nos planos que você tem para você. Eu não estou interessado no seu caráter e nos planos que você tem para você. Controle de tudo é dele e reconhecer que ele tem usado todas as situações adversas para o teu favor. A Bíblia diz que ele é por nós. Você já parou para pensar nisso? Vamos orar, mas deixa eu só aqui te fazer refletir antes de orar. Você já parou para pensar nisso? Deus está do meu lado. Deus está do seu lado. Ele é por mim. É como num time. Num jogo. Deus é do seu time. Você está entendendo? Ele é por você. E se ele é por você? A Bíblia pergunta, quem será contra você? Glória a Deus.